Como a senhora está? Olha lá o problema da Twitch, gente. Eu estou super bravo e triste, sem tesão. Por favor, fale uma frase motivacional pra mim. Pois eu vou te falar uma frase motivacional de uma pensadora contemporânea maravilhosa chamada Eu Rebeca, antigamente conhecida como Rebeca Trans. Tá preparada pra esse lacre? Vamos lá, então. Vai lá. Frases dela, não minha, tá, gente? Estou aqui dando os direitos autorais. Enquanto a buceta descansa, é aí que o cu trabalha. Obrigado. Calma, galerinha. É a frase dela. É a frase dela. É a frase dela. Que merda é essa? Procurem aí pra vocês verem a frase dela. Eu voltei agora. O que foi isso? Dificuldade.